Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotivas com mais uma dica X-Sara Picasso 2.0 16 válvulas fazendo um barulho esquisito todas as vezes que funciona o motor as vezes acontece de fazer uns estalos, estala muito como se fosse alguma coisa vibrando, batendo, vibrado e ora dá aquele grito, aquele rangido como se fosse rangido de correia passando como quando a correia do alternador está passando aquele que, 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 que entendeu? Ele faz esse barulho também, tá certo? De cara, eu quero adiantar para vocês que é esse barulho aí que ele faz o que, 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 esse aí é a correia do alternador, eu já verifiquei, é a correia do alternador mas eu quero fazer esse vídeo para mostrar para vocês uma coisa que tiveram coragem de fazer, tá gente? não dá nem para acreditar que uma pessoa, um profissional ou alguém faz um negócio como esse faz algo desse tipo, mas eu vou mostrar para vocês, vou funcionar o motor do carro para vocês ouvirem o barulho que faz, tá? Na correia pode ser que ele faça os estalos agora e pode ser que não faça mais mas tem hora que ele faz muito, estala muito, tem hora que não, não estala tem hora que só faz aquele cantado de correia, aquele grito que a correia dá que a correia quando está desgastada, quando está deslizando, quando está patinando, faz, tá certo? lembrando o seguinte, no fundo do áudio aqui eu falando, eu estou fazendo esse vídeo se vocês escutarem um som aí, é um som de violino, tá? minha filha está estudando violino online e aí vai ficar, de vez em quando, aparecendo um som de violino no fundo, tá? mas eu não posso parar, deixar de fazer esse vídeo, perder essa oportunidade de mostrar para vocês o problema que esse carro está e como solucionar beleza, gente? Eu vou mostrar o problema e vou dizer o que fazer, tá ok? então deixa eu funcionar o carro aqui para mostrar para vocês já aqui dentro do carro, vamos funcionar tem hora que ele faz muito, tá pessoal? principalmente pela manhã, assim que liga o carro, o motor frio, logo pela manhã é um barulho insuportável, certo? depois que ele funciona, que ele aquece, ele até dá uma melhorada mas, vez em quando ele faz assim que no momento que liga aqui da partida, ele faz também um pouquinho tá? e se acelerar faz mais ainda ó, fez um pouquinho, ó deixa o motor voltar ouvir aí pessoal? ele deu aquele cantado, então tem hora que ele faz muito isso, muito, muito, muito e tem hora que quase não faz, tá certo? agora não está fazendo, ó tá certo? o motor já está um pouco meio que quente, que eu já estava fazendo alguns testes ali mas o fato é que deu para vocês ouvirem aí o barulho que faz tá certo? agora eu vou lá na frente para mostrar para vocês algo que me surpreendeu muito algo que, cara eu não sei realmente como é que uma pessoa faz um negócio desse eu vou lá mostrar para vocês, para vocês verem o que é que eu estou falando já aqui na frente do carro, pessoal não vai dar para mostrar por aqui eu acho melhor eu levantar eu vou levantar o carro para poder mostrar para vocês, tá certo? aqui pelo menos vocês estão vendo aqui a motorização desse carro, tá? o ano desse carro aqui é 2003, 2004, tá? um X-Sara Picasso, 2.0, 16 válvulas, 2003, 2004 vou levantar ele aqui para ficar melhor para mostrar para vocês pronto, pessoal já aqui embaixo fica melhor para mostrar para vocês gente, o carrinho está maltratadinho, rapaz bichinho, pessoal olha como é que está a situação desse carro muito maltratado muito mesmo, tá? gente, mas o problema aqui, o que é que é? gente, a situação dessa correia super folgada muito, muito, muito folgada mesmo tá certo, pessoal? o que é que acontece? aí você pode dizer Sérgio, o problema aí é do tensor o tensor está sem pressão, tá? o tensor da correia não tem mais pressão por isso que ela está fazendo isso não é, tá, pessoal? já testei aqui o tensor e inclusive ele está com muita pressão tá? só que ele já chegou no final e não aperta a correia ó, eu estou colocando aqui força muita força, tá? para poder, ó fazer esse jogo aqui, ó tá? estou colocando força aqui, ó certo? então o tensor aqui ele chegou no final, pessoal ele topou no final e não consegue apertar a correia por quê? a correia é muito grande, tá, pessoal? essa correia não é desse carro tá? não é desse carro perceba na parte de cima ali quando eu mexo aqui embaixo, ó a correia aqui se mexendo aqui, ó se movimentando, ó tá vendo? a correia super folgada deixa eu mostrar aqui a medida dessa correia deixa eu ver se eu consigo pegar tá bem apagadinho já mas eu acho que vai dar para pegar pronto, deu, ó 6PK 1750 essa correia aqui é da Ford dá até para ver aqui marca Ford, ó tá vendo, ó 6PK 1750 essa aqui é da se eu não estou enganado se eu não estou enganado é da linha Zetec Rocan Ford Fiesta Ford K Ford EcoSport 0.0, 0.6 se eu não estou enganado eu posso estar errado, tá, pessoal? então o que é que acontece? o que pode ter acontecido aqui? pode ser que essa correia tenha saltado na estrada em alguma situação e aí a pessoa não tenha a correia certa botou essa correia para tirar do prego para chegar em casa, tá? mas não justifica chegou em casa troca pela correia certa tá certo? fica rodando desse jeito então isso aqui fica vibrando, pessoal tem horas que ele o motor quando a marcha lenta funciona ele motor frio isso aqui fica vibrando aí fica fazendo batendo, sabe? dando aquela pancada como se fosse algo vibrando se a gente escolhe alguma coisa aqui na correia ela para de vibrar para o barulho e fica cantando gritando fazendo aquele barulho como vocês viram da correia patinando como vocês ouviram quando liga o motor frio faz muito, muito, muito quando liga o ar-condicionado faz mais ainda tá certo? essa correia eu já desmontei e montei de novo eu desmontei para testar aqui como é que está o estado dos rolamentos da polia do rolamento auxiliar aqui no caso da polia e do rolamento do tensor eles estão muito bons dá para usar ainda tá entendendo? mas o certo seria trocar a correia e trocar os dois rolamentos é o seria o certo tá bom? mas como ainda dá para rodar o proprietário perguntou se dá para rodar um tempo porque ele está com poucas condições financeiras perguntou se dá somente para trocar a correia para ele rodar nos dias eu falei que dá tá certo? então a gente vai fazer isso aí vai trocar somente a correia mas lembre-se que o correto é trocar tudo tá? então deixa eu mostrar qual é a correia certa aqui do carro ó a correia certa do carro pela aplicação do catálogo é essa aqui 6PK 1725 que inclusive tá pessoal tá aqui a aplicação os carros que da VEC trai 2.2 tá certo? tá aqui ó Corolla também tá bom? então a correia é essa aqui 6PK 1725 a gente vai estar usando a correia da marca Gates é uma marca muito boa a Gates tá certo? está saindo agora nos carros lendo em montagem de fábrica tá? então é uma correia assim original vamos dizer assim tá certo? então eu vou estar montando e em seguida eu vou mostrar pra vocês aqui ó que isso aqui não vai ter mais não e depois a gente vai funcionar o motor pra vocês verem que parou de gritar de cantar também tá certo? só mostra aqui o desenho da correia se você caso desmontou tá com dúvida tá ali ó o desenho dela dá pra você perceber aqui como é que é o desenho da montagem certo? se caso ficou dúvida tá bom? eu não vou mostrar passo a passo se eu montando aqui mas é muito simples só fez esse mesmo desenho aqui certo? e fogou o tensor pra cá no sentido antehorário montou a correia tá montada a correia no lugar tá certo? pronto pessoal a correia já está montada e aconteceu algo bem curioso que eu achei até bom que tivesse acontecido pra eu poder compartilhar com vocês que também pode acontecer com vocês aí pelo caminho tá certo? então o que que acontece? eu vi mostrado pra vocês a correia 6PK1725 que é a correia que eu consultei o catálogo tá? então a correia pra esse motor desse carro pra o ano desse carro seria aquela correia 6PK1725 acontece que não deu tá pessoal? ficou muito muito apertada não entrava de jeito nenhum o tensor chegou no máximo e a correia não deu ainda ficou muita coisa faltando pra poder a correia encaixar tá certo? então não deu não teve como colocar a correia que deu certo aqui foi essa aqui 6PK1741 da Continental tá certo? deixa eu pegar aqui a embalagem dela pra mostrar pra vocês tá aqui a embalagem da correia 6PK1741 tá aqui as aplicações tá certo? qual a explicação que a possível explicação pra uma situação como essa? muito provavelmente muito provavelmente alguém trocou uma dessas polias ou essa polia que botou uma polia maior que não era pra ser ou aquela dali ou a polia do alternador alguma coisa aconteceu com esse carro ou do ar-condicionado alguma coisa dessa natureza desse tipo tá bom? então alguma coisa aconteceu que essa correia não deu certo mais que essa correia a correia especificada pelo catálogo não deu tá bom? foi dar uma correia que não tinha nada a ver com o carro que essa 6PK1741 tá certo? então como eu havia mostrado pra vocês no início deixa eu mostrar aqui a correia que tava tá? que foi essa aqui que eu tirei do carro tá? que foi a 6PK1750 tá certo? então tá aqui e aí o problema aqui foi solucionado tá bom? eu vou baixar o carro aqui e vou funcionar pra vocês verem como foi que ficou ver que o problema foi solucionado tá bom? e essa correia ainda tem uma folguinha ali no tensor deixa eu mostrar pra vocês que ela não ficou apertada ela 6PK1740 tá? e ela não ficou apertada ela ficou o tensor ficou legal tensionando legal tudo certinho ele ainda tem folga tá vendo? que ele ainda se movimenta ele ainda se movimenta tá certo? então tá a correia ideal pra ir beleza? então vamos funcionar pra gente ver como foi que ficou e antes de funcionar pessoal eu já ia esquecendo de dar aquela balançada básica que eu tinha dado na outra pra vocês verem percebam aí como essa correia tá apertadinha tá? tá certo? tá primeiro a outra eu pegava aqui e ela vinha uma folga muito grande como vocês podem perceber eu balançava aqui e ela balançava legal mesmo percebam que essa aqui tá legal beleza? então agora sim a gente vai funcionar pronto pessoal chegou aqui o grande momento da gente fazer o teste igual a gente fez no início pra vocês ouvirem deixa eu funcionar aqui eu vou dar a primeira partida percebam lembrem aí que antes quando a gente funcionava ele com a correia que tava logo assim que ele pegava ele já dava uma gritada a correia já dava aquele grito tá certo? vamos perceber se vai fazer agora tá certo pessoal? percebam aí que não fez aquele grito aquele logo do início que o carro pegava agora eu vou pisar no acelerador forte pra gente ver se vai também cantar percebam que a correia não tá mais gritando não tá mais cantando não tá mais fazendo aquele barulho tá certo pessoal? então aí o problema foi solucionado certo? problema resolvido serviço executado aí com sucesso deixa eu desligar aqui pra gente fazer as considerações finais lembrando pessoal que você todas as vezes que levar o seu veículo aí pra fazer a troca de óleo filtro de óleo enfim de 10 em 10 mil quilômetros que é a média não esqueça de pedir pra o seu mecânico de confiança verificar o estado das correias auxiliar de acessórios bem como os seus rolamentos o auxiliar e o rolamento do tensor tá certo? como é que tá o estado dele como é que tá a correia se tá desfiando não tá? tá ressecada? tá rachando? tá? não tá? como é que tá a situação? então isso de 10 em 10 mil quilômetros peça pro mecânico avaliar tá certo? e aí quando atingir entre 60 e 80 mil quilômetros rodados já é uma boa quilometragem pra se fazer a substituição da correia ou das correias dependendo do carro tá? e dos rolamentos tá certo pessoal? isso também vai depender muito esse desgaste do tipo de terreno que o carro é utilizado se o carro é usado muito em estrada de chão né? que pega muita areia muita poeira então isso vai dar um desgaste maior nas correias ou se ele usa mais dentro da cidade então isso vai influenciar diretamente no desgaste das correias ou da correia como é o caso desse carro que é apenas uma tá bom? por isso a importância do mecânico sempre avaliar de 10 em 10 mil quilômetros o estado da correia e é isso aí pessoal que eu tenho pra mostrar pra falar pra comentar com vocês tá certo? eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma com essas dicas se eu conseguir te ajudar vou ficar feliz demais com isso tá bom? de coração mesmo vou ficar muito feliz o objetivo foi alcançado se você foi ajudado se você gostou desse vídeo por gentileza deixa seu like pra gente é importantíssimo demais o like de vocês pessoal é o que mantém esse canal vivo é o que mantém a gente motivado pra continuar pra continuar nosso trabalho tá certo? então por gentileza deixa seu like aí a gente ajuda com as dicas você ajuda com o like se você é novo aí no canal por gentileza se inscreve aí no canal também tá certo? ativa aí o sininho das notificações pra o youtube te avisar todas as vezes que a gente postar um vídeo novo se você estiver assistindo esse vídeo de uma outra plataforma que não seja o youtube por gentileza se inscreve no canal também compartilha os vídeos e deixa seu like beleza pessoal? não esquecendo na descrição desse vídeo também tem um link de curso de um curso de mecânica de automóveis pra iniciantes se você tiver interesse clica lá pra conhecer sem compromisso e ver se é pra você beleza? mais uma vez meu muito obrigado um forte abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotivas